Eu já tive minha época também que eu fazia isso, ali no sub-20 do Campeonato Brasileiro, Copinha, algumas dessas competições, e eu me prendi muito, e o que me travou foi o fato de eu ter muitos seguidores, e sempre que eu compartilhava essas apostas, não conseguia segurar. Às vezes eu compartilhava de manhã um vídeo, se eu postasse vídeo no YouTube, essas odds não seguravam para todos os seguidores, para todos os clientes, na tarde, e aí muita gente reclamava, poxa, você passou um jogo aqui com odd de 1,80, mas essa odd está 1,50, 1,30, e aí aquilo ali acabou me atrapalhando um pouco e desmotivando, porque uma coisa é eu fazer as apostas para mim, outra coisa é eu passar para vários seguidores, ainda quando eu tinha um canal grande com mais de 100 mil seguidores. Não sei como é que é a sua situação hoje, eu acredito que você consegue colocar as suas apostas, mas você consegue aproveitar essas apostas de que forma também? Você hoje tem um serviço de PIX, você tem um grupo VIP, você tem algum broker, ou você compartilha com os seus amigos, como é que é para você conseguir aproveitar bem esses valores que você encontra na VASA? Então, Sérgio, vamos lá, o que é que acontece? Eu venho levando as apostas a sério mesmo, digamos assim, vamos dizer ali desde 2017, já faz ali um bom tempo, então assim, lá em 2017, eu me desafiei a criar ali um canal ali no Telegram mesmo ali, um grupo ali gratuito em que eu partilharia ali as minhas apostas, né, minhas análises, insights ali, né, dos campeonatos ali que eu acompanhava, que eu trabalhava, né, então inicialmente começou assim, né, então não tinha VASA ainda, né, então assim, era ali Série A, Série B, Libertadores, então assim, eu compartilhava ali essas minhas apostas ali gratuitamente, né, não cobrava nada por isso, né, e aí vim desenvolvendo esse trabalho lá, né, assim, e foi isso que acabou me abrindo portas, sabe, Sérgio? Então assim, a partir desse trabalho que eu desenvolvi lá, eu desenvolvi esse trabalho gratuitamente lá no Telegram por sete anos, né, então assim, de 2017 até 2023 ali, eu trabalhei ali gratuitamente, diariamente, né, dando ali a energia ali pro pessoal acompanhar, né, o meu trabalho, e aí de lá pra cá eu tive algumas oportunidades, né, de trabalhar e hoje, né, que é a pergunta, né, hoje eu tenho sim um grupo, sabe, Sérgio? Era um anseio que eu tinha no passado, né, de ter um projeto meu solo, né, eu já tive parceria, né, com grupos, com outros tipsters, né, conhecidos, mas eu tinha um anseio de desenvolver ali um projeto ali meu mesmo ali com a minha cara, né, então assim, desde janeiro aí de 2024, né, eu venho desenvolvendo esse trabalho, sabe, Sérgio? É um trabalho que é justamente a minha maneira, né, eu não sou um cara ali de boa cara, como eu te disse, né, então é um grupo voltado ali realmente pra poucas pessoas, né, as pessoas que já me acompanham ali de longa data, né, em virtude também aí do mercado que eu trabalho, né, como você falou, né, a questão das cotações, é difícil, né, quando se tem ali, no seu caso, né, um alcance tão grande, né, tantas pessoas te ouvindo diariamente, te acompanhando, então pra você mandar ali suas apostas ali do sub-20 lá, do brasileiro, era complicado, né, então vai ter ali o seguidor que vai dizer, pô, Sérgio, essa cotação não tá 1,80, tá 1,50, tá 1,20, tá 1,40, então assim, hoje eu consigo partilhar, né, além de fazer pra mim, né, nas minhas bancas aqui, eu consigo partilhar com esse grupo, né, e é um grupo que é num formato ali um pouquinho diferente, né, do usual, eu tô sempre fazendo enquete ali com os clientes, pra poder a gente registrar, majoritariamente os registros são feitos, assim, em cotações inferiores às que foram mandadas, ou linhas até diferentes da que efetivamente eu peguei ali pra mim, mas eu prefiro que seja dessa forma, tá entendendo, Sérgio, pela forma que é o grupo, né, questão de valores, cobranças, então eu sinto que é mais justo, né, que seja dessa forma, tá entendendo, então assim, o pessoal consegue acompanhar, né, então eu tenho ali um grupo ali pequeno, né, poucas pessoas ali comigo, mas eles conseguem acompanhar ali o trabalho que eu tô desenvolvendo, né, e a gente fica gratificado, né, de poder, né, ter essas pessoas ali comigo, né, com certeza. Show de bola, cara. É interessante, né, que um trabalho como esse, que desgasta muito, que é bem puxado, seja remunerado, né, ou você trabalha sete anos aí praticamente de graça, só trazendo esse público, né, é difícil, na maioria das vezes as pessoas nem valorizam o que é gratuito, e quando a gente tem um serviço pago, isso dá maior credibilidade ao nosso trabalho, e a gente consegue, como você mesmo falou, limitando ali o número de pessoas.